A consola é ficar em Cristo Jesus Para aquele que deseja andar na luz E ou buscares na hora da tribulação Ele vem dar consolo ao teu coração Ele vem dar consolo ao teu coração Nas lutas ou na paz Na bonança também Em Jesus o amigo perfeito tem Ele nunca despreza quem a ele vier Ansioso é com Cristo Alepedir Ele vem dar consolo ao teu coração Consola o meu coração, Jesus Consola o meu coração, Senhor Consola o meu coração, Jesus Glorioso, quero e amor Amém 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 Amém